Após três meses de workshops, mentorias e mão na massa, chegou a hora de conhecer a equipe vencedora da oitava edição do Desafio Unicamp, competição de modelos de negócios a partir de tecnologias desenvolvidas na universidade. A iniciativa é da agência Inova Unicamp. Para a criação de novas empresas, outra para a educação e empreendedorismo e a outra para a transferência de tecnologia. Nós já tivemos sete startups montadas com isso e dentro delas umas cinco que são spin-offs da universidade. Em particular, o que a gente está notando nesse ano é que os competidores estão muito fortes, muito mais maduros. Um método de obtenção de confeitos saudáveis a partir de resíduos industriais de frutas uniu sabor, saúde e sustentabilidade, o que garantiu o primeiro lugar na competição e prêmios em dinheiro, cursos e pré-aceleração da startup. Um dos membros do grupo é a própria responsável pela patente, que é da Faculdade de Engenharia de Alimentos. A gente quer investir na cadeia, uma cadeia mais sustentável de frutas. Então, investir nas frutas nativas brasileiras, inicialmente. É um trabalho direto com os produtores, onde a gente trabalharia com os resíduos de frutas deles. E a partir disso, a gente vai para o mercado com produtos mais saudáveis, que não tenham corantes e não tenham aromas artificiais adicionados. E ela aproveita integralmente a fruta, todas as partes da fruta, de forma a agregar valor ao produto e trazer compostos importantes para a saúde, como compostos antioxidantes e fibras. Nós precisamos fazer com que o Brasil cresça e também ajudar um pouco as pessoas que são do meio acadêmico a enxergar um pouco a questão comercial da ideia. Neste ano, além da votação popular, a gente tem mais uma novidade no desafio. Das seis finalistas, três equipes são formadas por pessoas que desenvolveram as tecnologias. Ou seja, vão além da aprendizagem e querem mesmo colocar o produto no mercado. A final do desafio contou com a apresentação das seis equipes mais bem avaliadas, das 55 participantes deste ano. Propostas como etiqueta de radiofrequência, adesivo anestésico, iogurte funcional, biocurativo e método virtual para a correção da face também foram debatidas com a banca julgadora. E a conversa pode ir além deste momento, a fim de incentivar novas empresas de base tecnológica. A Unicamp é protagonista nessa área de inovação no país. O desafio Unicamp é parte dessas iniciativas e é uma iniciativa que promove essa renovação, novas startups, novas empresas e é fundamental e já se tornou uma marca Unicamp. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto